Eu sou velho, a essa hora eu tô dormindo e a maconha do Monarca é bem forte. Manda mais uma aí, Janzá. A culpa é sua, foi você que começou essa porra. É verdade, né? Eu tenho grande honra. E aí, eventualmente, vocês fumaram na frente também de várias figuras. E assim como a gente tava falando sobre aquelas conexões, né? De você ter conhecido o cara que foi no Joe Rogan ou o cara que finalizou o Fedor. Pô, e aí, de certa forma, eu fui o cara que fumei maconha pela primeira vez aí no podcast, né? Você deu um pontapé pra que a gente tomasse coragem de fumar ao vivo. Mas daí foi lá, você acha que o saldo é positivo no longo prazo? Total. Eu acho. Era algo que eu queria muito. Eu nem fumo. E eu acho. Eu queria muito fazer e você deu essa coragem pra gente. Agora, na frente do da Cunha, você não fumou não, né? Não fumei. Ah, eu tenho medinho dele porque ele é polícia. Não, os caras pedem. Eles pedem. Cara, o cara fala assim, ó, o argumento que eles dão é o seguinte. Eu sou policial, se eu ver você fumando aqui que algo que pode ser maconha e não te autuar, eu tô ocorrendo no crime de prevaricação. E o da Cunha, não quero justificar mérito do da Cunha aqui, mas ele é um cara politicamente visado. E ele, eu acho que tinha o porquê se preocupar de não dar motivos para os inimigos políticos dele fuderem ele. E nesse motivo, cara, eu não quero que essa pauta da maconha seja um impedimento de eu conversar com alguém. E o que você me diz agora dele fazendo a reconstituição das coisas lá? Eu acho que é que pegou mal pra caralho pro cara. Ficou feio, né? Fica feio? Fica feio. Ficou bem feio. No sentido que, o que ficou feio não é nem, tipo, se o cara quiser fazer umas montagens... O que aconteceu pra esse Brasil que tá vendo aí? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, teve uma ocorrência onde o da Cunha, ele soube de uma prisão que tinha ocorrido, de um cativeiro com refém, foi lá, é o que eu vi pelas notícias isso, foi lá nessa ação, pegou o crime que já tinha sido resolvido e falou, ó, beleza, foi resolvido, vamos fazer uma reconstituição de cena aqui pra... E não avisou ninguém. É, e porque isso é importante pra polícia, foi o argumento dele na época, né? E aí fez uma reconstituição de cena onde, e aí eu acho que... Reconstituição. Contratou atores, o Tarcísio Meira era o bandido. Então, mas aí que eu acho que ocorreu o maior problema dessa situação toda, que ele pega uma vítima, entendeu? O cara que tinha sofrido um sequestro, estava sob cativeiro de um cara que poderia matar essa pessoa, você pega essa pessoa que tava vivendo essa experiência traumática, que eu espero que eu não viva e nem ninguém aqui de nós viva, você pega essa pessoa e você faz ela viver novamente o trauma... Mas ela sabia de tudo isso? Não, pelo menos não é o que foi... Meteu o cara no cativeiro, falou, não, você vai ser questurado aí mais um tempo e eu... Agita a câmera aqui, foi isso? E aí ele deu, mas a notícia disse isso, deu a justificativa que ele falou, praça a vida e falou, ó, vamos fazer você passar por isso novamente, mas era porque a gente queria fazer uma reconstituição, foi a desculpa... Mas ele não tratou como reconstituição na hora de botar o vídeo. Não, ele tratou como se fosse verdade. Entendeu? E vendeu pra mídia, pros públicos deles, quando se fosse verdade. Cara, eu recebi o da Cunha aqui várias vezes, acho que foi três vezes, entendeu? E não tem passar pano pra essa parada. O que aconteceu, aconteceu. Isso é legal? É algo bacana? Não. Não é... Perde a credibilidade do da Cunha como sendo um policial estrela, que tava ali representando a polícia, mostrando a verdade do que acontece. Perde a credibilidade nesse sentido? Perde. Com certeza perde. Ele admitiu que isso foi uma encenação. Ele perdeu como credibilidade nisso? Perdeu. Com certeza. Eu não consigo negar isso. Eu tava por fora também disso. Eu acho que chega num certo momento, né, meu irmão, que a exposição, a fama te deixa perdido. Você realmente começa já a não entender o que é certo e o que é errado. Eu ficava pensando o quanto poderia ser problemático pro trampo dele quando você vê os vídeos, o tanto de azesse que tava tendo. E ele claramente tava ganhando muita grana como youtuber. E muito mais do que o trampo de chefe da polícia ali, do batalhão, sei lá como era o cargo. Vídeos de 20, 30 minutos. Acaba tendo um dilema meio... Talvez realmente um conflito ali, sabe? Porque... Eu fico dividido nessa situação de duas coisas. Uma, eu quero que um policial que execute uma ação de suma importância pra sociedade não possa expor a realidade dele. Eu quero que ele possa. Eu acho positivo que um policial possa mostrar o trabalho dele, mostrar o lado da polícia pra sociedade através da internet. Eu acho que isso é positivo. Eu acho que não. Mas tudo bem, já te digo o porquê. Tá bom. Por quê? Eu acho, e eu... As pessoas da corporação, que eu já conversei sobre esse tema, por exemplo, falam que, a princípio, você é um policial, você é parte de um time, você é parte de uma história, você é parte de uma equipe. Você vende... A polícia foi que pegou esse cara. Não foi a estrela. Não tem centroavante na polícia. Somos todos policiais. E a polícia luta pelos interesses da população. Não pelos interesses próprios, ou pela vontade de se escolher. Por... Os diferentes veículos. Então, essas opções de exposição da própria polícia são decididas pela corporação. O cara não pode, por conta própria, começar a filmar crimes. Afinal de contas, ele tá indo nesse lugar em nome da polícia. Ele não tá indo nesse lugar em nome próprio. Se o documentário mostrar o policial em ação e gravar ele, depois... Isso costuma acontecer mediante a aprovação do time, da equipe, da corporação. Nunca um policial pode sair contando sua vida... Pelo menos foi isso que eu fiquei sabendo. Se é certo, se é errado, eu não sei. Mas existe um código de ética ali dentro que, a princípio, esse tipo de exposição me parece que fere. Não sei se faz sentido o que eu tô falando. E mande DM me xingando ou me falando. Rafinha, você mandou muito bem no Instagram. Arroba Rafinha Bastos. Eu acho que faz sentido e não faz sentido. De certa forma, no sentido... Qual que é o teu Instagram? É calvezão.com? É calvezão.com. Segue calvezão.com. Obrigado, obrigado. Vocês são muito gentis. Muito obrigado. Você entende? Eu acho que... Faz sentido no sentido que, pô... Você é um policial. O seu trabalho é um trabalho social. Você não tá ali pra ganhar view. Ou cliques. Isso. Faz sentido. Existe uma irresponsabilidade. A mesma coisa que você é um médico. Você tá fazendo a cirurgia com um paciente. Você não vai expor a vida dele. Sem consentimento da pessoa. Pegar, usar a imagem do cara, soltar por aí. Ou do hospital. Ou, por exemplo, você é um médico do sírio-libanês. Você começa a filmar as suas cirurgias sem uma conversa prévia com o sírio-libanês. Sem o hospital sírio-libanês sequer lucrar com a tua monetização mostrando pacientes. Você não vai fazer isso. Se não existiria ou não fosse o sírio-libanês. Se chegar atrasado numa cirurgia e falar, viu, vamos ter que fazer de novo pra filmar. Vamos tirar teu outro rim agora. É isso. É quase isso. Sim, com certeza. Eu acho que tem uma... Eu não tô... Você viu que eu não falei nada sobre esse bagulho do da Queen. Eu não acompanhei a história. Tô achando o bagulho chocante. Eu não fazia ideia da extensão do problema. Eu sabia que ele tava metido aí com dor de cabeça. Mas eu não sabia que isso tinha acontecido. Não, eu acho que esse negócio de fakear uma ação... O problema é nem fakear, entendeu? Se o cara quiser fakear uma ação policial e quiser falar que é verdade e depois descobrir... Ok, é esquisito. Tu tá fakeando uma parada. O problema é você pegar uma vítima de um crime e submeter ela a essa tortura desse mesmo crime novamente por um ganho pessoal. Isso é um problema. A discussão que eu tô tendo aqui é que eu gostaria de viver uma sociedade onde os policiais têm a liberdade de compartilhar o dia a dia que eles têm pra sociedade. Porque é a vida deles. Eu tenho... Quando você faz o seu trabalho, você tem a total liberdade de falar aqui, ó, porra, isso que aconteceu, é isso e tal. Não, eu acho... A ideia de policial com câmera eu acho excelente. Exato. Tá aí um ponto. A gente quer que os policiais mostrem a rotina dela. Pra sociedade é importante que a gente veja que seja transparente o dia a dia do policial. Mas será que, de repente, esse conteúdo não precisa ser controlado pela corporação? Não pra eles terem controle... Mas aí mora um perigo. Eu entendo que mora um perigo, mas ao mesmo tempo... A corporação, ela não quer certas coisas aparecendo. Irmão, mas eu entendo isso perfeitamente, mas assim, eu tenho que confiar em alguém. Eu tenho que confiar em alguém, eu não posso deixar que... Eu não confio na corporação. Não sei se eu confio ou não confio. Pra isso, pra limitar a liberdade de expressão de todos os policiais, entendeu? Pra limitar... Talvez os policiais, eles não... Acho que a gente tá falando... Acho que talvez a gente esteja falando uma coisa que a gente não faz a menor ideia do que o prato. É, eu tenho essa sensação. A gente descambou pra uma gargura assim, tirando do cu 100%. O papo é... Tirando do cu, é 100%. É suposição. Em vários momentos aqui... É que a gente tem tentado falar uma língua que a gente não sabe. Mas é mais uma língua. Vai isso. Em vários momentos nesse podcast aqui, eu me pego pensando... O que eu tô falando? Sabe o que é legal? É que eu tenho... Mas em um momento... Eu não sei o que eu tô falando. Em algum lugar do Brasil ou do mundo, nesse momento, tava Pedrinho indignado. Falando assim... Nossa, esse Rafinha, esse Cauimor, esse Monarca, esse... Estão falando muita merda. Mas ele não precisava estar aqui, tá ligado? Tem que ter essa também. Porque eu fico pensando... Pô, eu devia estar cagando regra. Mas eu falo assim... Eu podia estar cagando regra? Sim. Total. Foda-se. Você não... Cara, o podcast é essa é a liberdade. Falei mesmo. Essa é a liberdade. É a liberdade de quatro otário. Poder falar o que quiser sobre o mundo e a vida e o universo. Caralho, tu vai derrubar essa de garrafa toda. E ainda tem... E foda-se. E ainda ter patrocínios. Ou seja, marcas que falam... Que coisa legal isso. Mas não é liberdade, pô. A gente quer viver num mundo onde só o Deus pode falar. Só Deus pode falar. Só quem sabe tudo. Monarca, pra falar tem que ter dados, Monarca.